Bom dia, meu povo! Olha aqui o que eu vou trazer pra vocês hoje. É uma delícia, sobremesa de geladeira. Não vai ao fogo e leva só esses ingredientes, que é duas caixinhas de gelatina de abacaxi, leva uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e também leva um pacotinho de granulado de chocolate. Então, bora ao modo de fazer. Bora lá, gente! Aqui nesse pote eu coloquei dois pacotinhos de gelatina e coloquei 200 ml de água fervendo pra hidratar, tá bom? Depois eu coloquei uma caixinha de creme, aliás, de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Agora tô misturando tudo bem misturadinho. Ó, vamos misturar bem. Ó, já tá ficando bem batido. Vou vir aqui. Vou misturar um pouquinho com esse aqui, bater. Vê se só vai na geladeira, não vai em fogo nem nada, não precisa. É uma sobremesa bem fácil de fazer. Depois que estiver pronta, eu vou colocar nessa forminha de silicone aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de granulado. Bem batido, gente. Já tá bem batido. Então, eu coloquei duas caixinhas de gelatina sabor abacaxi. Dissolvi com 200 ml de água fervendo nesse pote. Depois coloquei uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. E bati tudo junto. Agora eu vou colocar granulado. Vou botar granulado mistural. Deixar um pouquinho aqui. Vamos misturar o granulado. Pra ele ficar bem espalhado, né? Bem penetrado na sobremesa. Olha aqui, ó. Misturei bem o granulado. Agora eu vou pegar essa forminha aqui. Essa forma é de micro-onda, mas eu vou botar na geladeira. Então, pode ser ela. Aqui tem óleo. Eu coloquei óleo. Agora eu vou passar em toda a volta aqui, ó. Pra ela não pegar. Ela sair fácil. Então, vamos colocar, untar com óleo. Pra ela sair bem fácil. Desenformar. Bem. Agora eu vou colocar um granulado aqui, ó. Embaixo, ó. Quem não quer, não coloca, tá? Quem não quiser, não coloca. Mas eu vou colocar pra ficar bonito. É um granulado aqui. Pronto. Agora vamos misturar. Vou misturar mais um pouquinho e vou colocar na forma. Prontinho. Bem misturadinho. Viram como é fácil de fazer? Agora eu vou colocar nessa forminha aqui. Eu vou usar de micro-onda, né? Vocês podem fazer o sabor que vocês desejarem. Se quiser, sabor morango, laranja, uva. Sabor que vocês quiserem. Eu gosto de abacaxi. Então, eu vou fazer sabor abacaxi. Hum! Vai ficar muito gostoso. Bom. Prontinho. Olha aqui, ó. Olha aqui como ficou. Agora, eu vou deixar duas horas ou mais tempo na geladeira. Se quiserem deixar toda noite, pode deixar. Isso é com vocês, tá? Então, agora eu vou botar... Eu vou botar mais de duas horas na geladeira. Mas diz que duas horas é o suficiente. Mas tem medo de tirar e quebrar. Então, vamos lá colocar duas horas na geladeira. Depois eu trago prontinho pra vocês. Se vocês gostarem dessa receitinha, já vão deixando joinha. Se inscrevam no canal da vovó. Cantinho da vovó PS. Bora lá. Já venha mostrar. Olá, meninas. Tá prontinho a sobremesa de geladeira. Eu coloquei mais de duas horas na geladeira, tá? Eu deixei até toda noite. Depois eu desenformei. Aí, no início ele não sai, mas tu deixa emborcadinho um pouquinho num prato. Que ele mesmo desgruda sozinho, tá? Vamos ver agora como é que ficou. Vou tirar um pouquinho aqui pra mim, tá? Vamos ver como é que ficou essa sobremesa. Vamos ver. Vamos tirar daqui. Com gelatina, né? Olha aqui. Ai, que delícia. E é bem fácil de fazer. Não precisa nem liquidificador. Olha aqui como fica, ó. Colocar aqui. Olha aqui, gente. Vamos ver se tá bom. Se vocês gostarem, vocês deixam aí e se inscrevam no canal, tá bom? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Vamos ver. Hum. Gente, tá delicioso, delicioso. Não vou comer muito agora, porque eu tô fazendo almoço. Mas tá uma delícia. Façam em casa aí. Vocês vão adorar essa sobremesa. Hum. Muito bom, muito bom. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.